à direita. Faça a curva acentuada à esquerda e imediatamente vire ligeiramente à direita. Vire à esquerda, em seguida, vire à direita. Vire à direita. Vire à esquerda e imediatamente vire à direita. Vire à esquerda e imediatamente vire à direita. Vire à esquerda e imediatamente vire à direita. Siga a rota por 27 km. Vire à esquerda e imediatamente vire à direita. Vire à esquerda e imediatamente vire à direita.